Música Artes Visuais, Música, Artes Cênicas Para quem gosta de aprimorar os talentos artísticos, a Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan oferece diversas oficinas. A instituição está localizada na Casa de Cultura de Santa Maria. Há mais de 30 anos em atividade, a escola funciona nos três turnos. Professores de arte atendem cerca de 400 alunos. A Escola Eduardo Trevisan é o encontro da arte com o povo e o povo com a arte de Santa Maria. Nasceu da indignação e da necessidade que essa cidade tinha de ter uma escola que atendesse toda a população indistintamente. No dia 18 de março de 1982, foi fundada a Escola de Artes Eduardo Trevisan, na época Instituto Municipal de Artes, e que se tornou Escola Municipal de Artes EMAET. A Escola recebe o nome de Eduardo Trevisan em homenagem a esse grande artista santamarense. Trabalhou várias temáticas, enfocou várias temáticas em suas obras. Temas tradicionalistas, retratos, fez inclusive ilustrações para livros. Mas ele vivia mesmo, o dinheiro seguro que ele tinha estava relacionado à fotografia. Então, ele era fotógrafo, tinha um estúdio na cidade e o trabalho artístico ele foi levando ao mesmo tempo. Eu entendo, eu vejo o EMAET como uma escola aberta. Ela não tem restrições. Como se pode ver, tem alunos de diferente idade. E ela oportuniza, no meu caso, a realização de um sonho. É uma energia muito boa e é por isso que eu estou aqui há cinco anos e eu acho que todo mundo devia ter essa oportunidade de estar aqui, porque é muito bom. A escola em si, entre os alunos dos diversos cursos, promove um acolhimento e um bem-estar dentro da escola que é totalmente diferente de uma escola comum. Eu aprendi muito com o grupo e com o professor, porque a cada aula a gente enriquece um pouco mais. Música Música Além dos cursos que a gente tem, eu aprendi muito com o grupo e com o professor, porque a cada aula a gente enriquece um pouco mais. Música Além dos cursos que a escola oferece, nós temos atividades extras como eventos, o Arte na Praça, que acontece duas vezes ao ano, o Roda de Arte, que nós estamos programando para acontecer uma vez ao ano, que são atividades com a comunidade. Temos também no final do ano a Mostra Didática de Teatro Infantil e Adulto. Pode participar da escola qualquer santa-marianse ou não, também atendemos gente de fora, que tem a partir dos oito anos de idade para as atividades de iniciação às artes cênicas, iniciação às artes plásticas e dez anos de idade para a iniciação musical, que é o violão, percussão e para coral apenas para o adulto. Música 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 Música